Quero cumprimentar todos os telespectadores do canal 54 com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria eu estou aqui aproveitando esse espaço que a mim foi cedido, concedido por este canal para saudar a todos e trazer uma rápida palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o pastor Ronaldo Medeiros, co-pastor, trabalho ao lado do meu pastor, presidente, pastor José Anunciação dos Santos, presidente do campo ministerial aqui em Campo Mourão e nós estamos aqui pela graça de Deus trabalhando em prol do crescimento do reino de Deus, fazendo tudo aquilo que podemos fazer para Deus. E eu gostaria então de deixar um texto bíblico ou pelo menos um versículo bíblico da palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, que diz assim O apóstolo Paulo, ele descreve aqui uma coisa muito importante sobre o amor de Deus um amor que não tem medida, não tem altura, não tem profundidade e nem cumprimento e esse amor é um amor incomparável, um amor belo, um amor santo com que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores, ele enviou o seu filho, o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário para dar a sua vida por mim e por você também, meu querido, aonde você está ouvindo esta mensagem E Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores, aprofundados no lamaçal do pecado vivendo as tristezas que o pecado gera no homem, as angústias, as decepções, as frustrações vivendo cabisbaixo, cada vez mais aprofundado na miséria e o Senhor Jesus veio a este mundo, deu a sua vida por nós para que pudéssemos ter vida através dele e ele, lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11 ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei Jesus faz um convite você, meu querido telespectador aonde você estiver, você pode tomar a sua decisão convidando Jesus para estar dentro do seu coração para que Jesus possa morar dentro do seu coração trazendo para você alegria, trazendo para você paz, salvação para a sua alma o desejo do meu coração é que o Senhor abençoe o seu lar, a sua casa, a sua vida o seu trabalho e a sua família possa ser abençoada por Deus ficamos com estas palavras e eu agradeço o espaço, a oportunidade que a TV, o canal 54, está nos oferecendo em nome de Jesus meu muito obrigado a todos que Deus abençoe poderosamente Deus abençoe poderosamente e eu adiando a TV, a TV, a TV, a TV, a TV